Eu sei que és tu, juro não posso negar Às vezes eu tento ajeitar-me de novo, mas não consigo Faste tu que escolhi, tratas-me bem, enfim O que falta é deixar outro lado, meu bem Ao meu bem Mas aí, eu lembro que tens outro lado E aí, me vejo obrigada a deixar Mas aí, eu lembro que tens outro lado E aí, me vejo obrigada a deixar Pode ser, escolho tu, mas não demores de cara de volta Pode ser, escolho tu, mas não demores de cara de volta Pode ser, escolho tu, mas não demores de cara de volta Pode ser, escolho tu, mas não demores de cara de volta De um lado o carinho, do outro lado a tensão Isso mexe comigo, fico perdido, fica perdinho Não ponho tensão, eu quero-te a ti Ninguém manda no coração, quando estou com ela lembro de ti Mas aí, eu lembro que tem outro lado E aí, me vejo obrigado a deixar Mas aí, eu lembro que tem outro lado E aí, me vejo obrigado a deixar Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Podes ir, escolhe tu, mas não demores, te quero de volta Obrigado.